E aí DJ Sarra, solta o beat Passado pra sua vida mudou, hoje nós tá enjoado Só andava de caranga, e hoje é só carro importado Perversa, maluca, me vê pela rua, senhor e se vem atrás Só que agora não adianta, porque eu não te quero mais Vai, saca os malotes, joga na mesa, que ela se rende com certeza Bondi tá forgando e contando a de cem, só pela cara nós vê quem é quem Vinte e quatro no rosto, sorriso estampado, olhando a quebrada, só cabe enrolado Só o pitão, sem cap, sem placa, final de semana é sua vida nada Vinte e quatro por quarenta e oito, no jet nós tá muito louco Gastando e curtindo a vontade, e o que gasta eu conquisto mais tarde Gasto o que for preciso, mais nada compra meu sorriso Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Vinte e quatro por quarenta e oito, no jet nós tá muito louco Gastando e curtindo a vontade, e o que gasta eu conquisto mais tarde Gasto o que for preciso, mais nada compra meu sorriso Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Passado pra sua vida mudou, hoje nóis tá enjoado Só andava de caranga, hoje é só um carro importado Perversa, maluca, me vê pela rua, senhor e se vem atrás Só que agora não adianta, porque eu não te quero mais Vai, sai dos malotes, joga na mesa, que ela se rende com certeza Bondi tá forgando e contando a de cem Só pela cara nóis vê quem é quem Vinte e quatro no rosto, sorriso estampado Olhando a quebrada, só cabe enrolado Só o pitão, sem cap, sem placa, final de semana é sua vida nada Vinte e quatro por quarenta e oito, no jet nós tá muito louco Gastando e curtindo a vontade, e o que gasta eu conquisto mais tarde Gasta o que for preciso, mais nada compra meu sorriso Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Vinte e quatro por quarenta e oito, no jet nós tá muito louco Gastando e curtindo a vontade, e o que gasta eu conquisto mais tarde Gasta o que for preciso, mais nada compra meu sorriso Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Agora tá tudo tranquilo, ó nóis de esportivo Oi! Oi!